O que é loucura para o Foucault? Isso é uma questão bastante interessante porque aquilo que se chama de loucura na verdade está identificado com aquilo que se denomina de psicose que é um espectro gigante. Em tese, o Freud identificou três grandes estruturas subjetivas a neurose, a perversão e a psicose. Então, aquilo que se chama de loucura normalmente está dentro desse espectro das psicoses. Claro que para o Foucault, determinar quem é louco, quem não é louco quem é normal, quem não é normal e por aí vai é atribuir poder a uma determinada categoria social. No caso aqui, os médicos, os psiquiatras e em parte também os psicólogos. Então, Foucault questiona bastante isso, questiona os diagnósticos a diagnostização ou diagnostificação da sociedade e acho que até mais do que na época de Foucault agora, na atualidade, as pessoas estão enlouquecidas com a possibilidade de estabelecer diagnósticos e encaixar essas pessoas no âmbito desses diagnósticos. E para o Foucault, essa é uma questão que envolve poder. Então, já que a nossa sociedade está basicamente normatizada pelos neuróticos aqueles que não são neuróticos são vistos como loucos e são taxados como pessoas anormais e como pessoas a serem combatidas. Então, para o Foucault, a loucura é fundamentalmente uma construção social. Ela não existe desde sempre. Ela foi criada em um determinado momento, em um momento específico da história e, portanto, aquilo que é criado eventualmente vai ser desconstruído e vai chegar a outra criação no lugar.